As vezes eu estou em guerra Mas eu tenho que cantar As vezes eu quero ouvir Mas Deus me usa pra falar Tem dias que o peito aperta Só dá vontade de chorar Mas não desisti, vou até o fim Daqui a pouco eu chego lá Sou um ser humano, cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tomei Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Aleluia! Aleluia! Eu tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa, eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tomei Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Na palavra do Senhor Jesus vai nos dizer A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Então pode passar vendo tempestade Mas o poder do Senhor está se aperfeiçoando na sua fraqueza Não durme o seu coração Ele está contigo por onde você anda E creia nisso Quem é como o meu Deus? Não, não, ah Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisava Quem é como o meu Deus? Não, não, ah Se Ele permitiu É porque já viu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus? Não, não, ah Ele já sabe tudo o que eu preciso Sem eu precisava Quem é como o meu Deus? Deus, não, não, ah Se Ele permitiu É porque já viu É porque já viu Que eu conseguiria suportar Quem é como o meu Deus? Quem é como o meu Deus? Quem é como o meu Deus? Pois muitas vezes Pois muitas vezes o que eu canto É pra ajudar alguém Se levantar Mas eu confesso Nem sempre eu vou bem Mas mesmo assim eu vou profetizar Que o meu Deus Que o meu hoje não significa nada Perto do que Deus fará Que Deus fará Que Deus fará Aleluia Aleluia! Glória a Deus!